isso aqui é uma árvore de jatobá gente, um jatobazeiro ó, uma árvore de jatobá tem alguns frutos lá na ponta ó, tem alguns jatobá lá na ponta da árvore de jatobá olha que árvore mais linda gente, olha o tamanho dessa árvore ó olha o tamanho da árvore, olha isso aqui é um pedro jatobá isso aqui é um pedro jatobá A CIDADE NO BRASIL Aqui, seu celular e TIM, né? Ah, é oi? Ah, eu troquei, o meu número era da Oi Eu tirei, eu saí da Oi, eu fui pra ver Ah não, mas eu tô te perguntando se era o TIM que...